GAYAZ E comece a tocar. Vai, toca, vai Jazz! Toca, 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 toca Jazz! Vai, toca, Vai Jazz! Vai, 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 vai! Toca, isso, vai! É o contrabaixo, vai, é o contrabaixo, vai! Toca, batera, vai, vai, vai! Nossa líder, vai, batera, nossa líder, vai! Toca, toca! Isso, vai, teclado, vai! Isso, vai! É o violino do Jazz! Vai tocando no jazz É os dois violinos Dois violinos juntos Vai, toca, toca, toca É dois violinos juntos Isso Toca, toca, vai Isso, vai, vai bater a nossa líder Vai, toca, isso, vai Acho que é o bandeiro Vai, vai, toca, toca Vai, toca Vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo agora Vamos mudar Pro rock, agora é o rock Vai, é o bandeiro do rock, isso, vai Toca, vai, vai, toca, toca, toca Toca, vai, vai, vai Violino no rock, vai, vai, vai Vai, vai, toca, isso Vai, toca, toca, toca Vai, vai, banda Vai contra baixo, vai, toca Toca, toca, toca Vai Tocando, vai, é o violoncelo Não, é violino, é violoncelo Não, rock Vai Presta atenção, vai É o rock Presta atenção, banda Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que inverte a mão Inverte a mão Inverte a mão Inverte a mão Vai, inverte Isso, inverte Inverte, inverte Inverte a mão vai, 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 inverte a mão inverte, inverte a mão, inverte isso, vai inverte a mão, vai vai, eu não sei é podeiro é podeiro presta atenção banda, presta atenção é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés, toca com o pé é com o pé, é só com o pé é só com o pé, soca o pé é com o pé, vai é, não é mais com a mão, é só com o pé toca com o pé, vai, toca isso, vai, é o violino com o pé vai, isso, isso, vai, vai isso, vai batera, só com o pé vai, isso, vai, é só com o pé isso, vai, vamos mudar o ritmo agora, presta atenção, vamos mudar o ritmo vamos mudar o ritmo pro sertanejo é o sertanejo é com o pé, tocando com o pé vai, vai, vai é só tocando com o pé tem gente, vai, toca É com o pé, vai, é pandeiro com o pé, eu acho que é pandeiro. Vai, vai, aqui é violino e violoncelo, vai, vai, vai com o pé, isso, vai. E tá fiel, ó, presta atenção, deixa eu me ajeitar aqui, peraí. Presta atenção, mano, é o mesmo instrumento, só que a gente vai mudar a forma de tocar, vamos mudar a forma de tocar. Ao invés de tocar com o pé agora, presta atenção, você vai tocar com a bunda. É com o bumbum, faz quadradinho de oito, vai, é com a bunda. Faz quadradinho de oito, faz quadradinho de oito. É com a bunda, vai. Faz quadradinho de oito, faz quadradinho de oito. Isso, vai, é com a bunda, é o mesmo instrumento, vai com a bunda. Faz quadradinho de oito, vai, três, dois, um, olhos abertos. Que isso? Caralho. Que instrumento que era? Um piano. É, um piano, tocou bem pra cacete o piano. Que instrumento é o seu? Violão. Violão? O seu é quase, é um pandeiro? É. É um pandeiro, tocou bem também, viu? Puta merda. Um pandeiro diferenciado, esse aí. Caralho, eu falei que hoje vocês foram fodas. Tá difícil aqui, vai. Ah, né, vamos. Porque geral, não, mas peraí, não tem como ver. Não, não tem. Peraí. Inverte. Vamos lá, não, depois a gente vê. Inverte aqui, inverte vocês dois, só pra gente, só um, só pra gente, não, tá todo mundo, tá todo mundo incrível aqui, geralmente a gente elimina muita gente com isso aqui do Indó. Vai lá. Só. Não, o violino aqui. É. Era violino ou violoncelo? É violino. Você também, né? Era. Putos dois.